Olá, você que gosta do assunto contato extraterrestre, esse é o seu canal. E eu sou a hipnoterapeuta Cássia Faria, especializada em hipnose regressiva com contatos extraterrestres e também criadora do método hipnoterapia online. Esta sessão aconteceu em 2015, é uma daquelas que estou repostando nesse canal novo. Nesta sessão, o cliente faz contato direto com a sua linhagem e recebe as orientações. Os vídeos estão sendo bem vistos, os likes realmente estão deixando a desejar. Me ajuda, porque senão o canal não cria relevância para o YouTube. Então, não esqueça de dar o like. E você que é novo no canal, também, se gostar, se inscreva, dá o like e ative as notificações. Então, vamos à sessão? Perna de um ano, mas com pelo. Perna de um ano com pelo. E os pés? Os pés... Não sei, parece três dedos com uma unha na ponta. Você vê o pé e as pernas, né? Isso. A parte de cima parece um desenho de um coração. Depois que passa a parte branca, depois fica amarelado. E os membros, os braços? Como é que é? Mão, unha, dedo, como é que é? Pato. No começo estava uma presença forte, agora já está mais... Estou vendo as orelhas. É uma presença feminina ou masculina? Parece-se masculina. Para ver o rosto. Parece leão. E a cor dos olhos, vê? Só estou vendo os pedos e o nariz. Para ver os olhos. Rando os castanhos. Parece castanho claro. Agora, ele veio te receber. Olhando no olho dele, vejo o que ele diz na sua cabeça e repete para mim. Você está falando que veio me receber, quer me levar. Quer te levar. E você se sente seguro de ir com ele? Sim. Conheço. Parece que você já conhece. Vai ficando. Pergunta para ele se ele vai te levar onde ele vai te levar. Se eu preciso fazer a contagem ou ele leva. Você faz a contagem. Três. Onde vocês estão agora? Lugar alto. Plataforma. Plataforma do quê? Estou no lugar alto. Chegando no... Mas você percebe que tem um deslocamento ou estou parado? Não, agora eu estou parado. Parece que tem uma construção atrás. Não sei. Algo grande. Parece um prédio alto. Se tivesse dentro uma sacada. Eu estou olhando para a frente. Porta de vidro. Estou do lado dele. Em volta tem plantas. Jardim bonito. Parece montanhas. Ele está do lado. Por que ele te levou aí? O que ele quer te mostrar? O que ele quer te dizer? Lembrar de algo. Ele fala que quer me mostrar algo. Quer me mostrar alguma coisa. Onde você está agora? O local parece que é uma rampa. E essa rampa vai para onde? Vai para cima. Parece nave. Sim. Emoção. Ele fala aqui para o meu pai. Ele fala... Está subindo. Subindo. Está quente. Olhando a nave aí dentro. Como é? Tudo branco. Alguém parece. Paredes. Eu estou na... Na porta de entrada. Parece que tem... Parede de frente comigo. Mas ela... Termina. Ela não... Passa na minha frente. Estou andando. Estou no corredor. Estou indo na sala de controle. Estou indo na nave. Parece que vai me tirar daqui. Vai te tirar da nave? Ou vai te tirar com a nave para algum outro lugar? Com a nave. Espaço. Muito rápido. Nossa. Eu já cheguei. Estou no lugar. No universo. Ele falou que já estive aqui. Já estive quando eu fazia a meditação. Mas eu não acreditava. Achava que era ilusão na minha cabeça. Fala que é... É óreo. Estou no lado do espaço. Estou chegando a uma... Parece uma fumaça rosa. Um monte de pontos. Brilhantes. Ele falou que é apenas para me ver. Que isso já tinha feito. Quer dizer. Você já fez isso. Mas você desqualificou o peito nacional. Não acreditava. E agora você está te mostrando. Sim. Ele falou que eu sei fazer muita coisa. Só que eu não acredito. Ele fala para mim que... Por eu estar em um ano. É só fruto da imaginação. Como muitas vezes eu já escutei. Aí eu desacredito. Mas ele falou que depois disso. Fica mais fácil para mim. Ele falou que é para a gente ir. Já está chegando perto. Perto do planeta. Estão descendo. Já pousou a nave. Falou para a gente sair. Pessoas esperando. Estou saindo. Estou na porta. Ele falou para mim que estou fazendo tudo consciente. Posso fazer isso muitas vezes. Esses que estão à sua frente. Como eles são? São muitos? Parece que são três. Pequeno. Não um menino leão. Mas pequeno. O médio que faz aqui é o meu irmão. É o mais alto. Engraçado. Ela tem brinco. Aí é uma felina. Parece. Não sei. Parece que tem... Não sei se dizia se é a ombreira. Parece uma tigresa. Pelos curtos. E usa roupa? Você falou? Usa. Uns detalhes dourados. Azul. Parece que tem um pano mais leve. Uma roupa felina. Tentando me dizer que ela é minha mãe. E esse menorzinho que está aí. É quem? Irmão também? Não sei. Ele está ali só. Então te mostraram a tua família nesse planeta. É da constelação de Orion. Você disse? Sim. Eu saberia dizer o nome do local? Diferente. Parece que estão me falando. Que é A, 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 K, aí já tem B, R, I, S, K, A. Acho que é isso. Entendi. Eu não consigo falar isso. Agora precisa de alguém para estabelecer o contato telepático com você para responder as perguntas do humano. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Se ela, sua mãe, ou ele, seu pai, quem pode orientar? Meu pai falou que pode ser. Então, porque o humano tem medo de água, por exemplo. Por que tem medo de água? Se tem alguma passagem que precisa ser mostrada? Ele falou que tem. E foi no planeta Terra? Não, ele falou que não. E se ele pode mostrar para você aí na tela mental, quando foi e o que aconteceu? Ele falou que pode. Peça para ele te mostrar o que aconteceu. Nossa, eu estou na água. Nossa, a água escura. Olha para baixo do escuro. Parece que tem um animal grande. Como ele é? Sei. Ele só está embaixo. Ele não te ataca. Não. Só está ali, só. Parece que eu estou no mar. Não, eu estou ficando cansado. Não estou aguentando mais. Eu fiz de tudo, mas eu tento boiar. A água vem na minha cara. Eu não consigo. Estou cansado. Então, morreu afogado. Parece que sim. Eu deixei morrer. Vi que não tinha jeito. Eu mesmo entrei na água e respirei água. Eu sabia que eu não ia aguentar. Você preferiu encurtar. Isso. Na minha cabeça, parecia que já estava avisando. Não vai vir ninguém. Você vai cansar. Não vai morrer. E eu já estava muito cansado. E me entreguei. Você falou que eu desci. Registrando que eu estava descendo. Continuando descendo. Até que eu encostei no forno. Areia. Meu corpo dentro começou a se fechar. Eu estava... Eu realmente morri. Na água. Depois daqui. Que eu saí do corpo. Tem alguém. Também comigo. Parece uma luz branca. Estou na minha mão. Estou falando bem. Você já... Você tinha de fazer, você já fez. Agora vamos embora. Saí da água. Estou subindo. Não sou muito rápido. Engraçado. Estou sem nada. Cheguei na nave. A informação está mais rápida do que eu estou conseguindo falar. Estou dentro da nave. Tem muita gente. Que vem me ajudar. Parece um ser de luz branca. Estou chegando no rosto. Mas eu não estou conseguindo saber o que é. Passando por algum processo de limpeza? Alguma coisa assim? Sim. Diz que é. Mostrou. Muita gente deitada na cama. Pessoas cuidando. Diz que o meu processo é rápido. Você já vai ter que voltar. Por trabalho. Perguntei se fiz alguma coisa de errado. Ela falou que não. É trabalho. Ela quem? A moça que me ajudou a sair da água. Quando eu morri. Agora ela está me deitando. Estou me sentindo feliz. Tipo. Parece um scanner. Vai até o pé. Depois volta até a cabeça. E tem uma luz na minha cabeça. Uma luz branca. E ela continuou passando. Outra luz. Chegou do meu lado. Uma pessoa. Não sei. Parece que tem. Duas coisas saindo da cabeça dele. Vai ter o chão. Comprido. Fala que é coisa dele. Perguntei. Coisa da raça. É uma linhagem diferente. Sim. Eu nunca vi. Uma linhagem diferente. Sai. Duas partes da cabeça. Faz parte dele mesmo. Vai até o chão. Encosta no chão. E faz uma curva. Assim. Ele vem me curar. A gente curar. Porque o processo precisa ser rápido. Você sabe fazer muita coisa. Você tem que. Se curar. E já sair daí. Onde que eu vou? Se você vai voltar para a sua linhagem agora? Vou que vou. Ficar lá na minha linhagem. Obter mais informação? Acho. Sim. Depois vou voltar ao trabalho. Engraçado. Eu estou. Estou cego. Parece que eu estou acordado. Estou conversando com você. Estou tendo contato lá. Nunca senti isso. Nossa. É uma sensação diferente. Não é. Não se compara. A. Vida humana. Por isso que eu odeio ficar aqui. Calma lá. Mas ele. Ele falou para mim que é trabalho. Seu trabalho é aqui. Tem que fazer. Diz para ele se eu já posso levá-lo. É. Agora ele falou que você vai ter que levar. Tá. Ok. Então agradeça. Pela limpeza. Pela cura. E vamos. Eu vou contar de um até três. Para você voltar adiante do lado da sua família. Vamos lá. Três. Onde você está agora? Voltei onde eu estava. Meu pai do lado direito. Minha mãe na frente. E os outros. Meu irmão do lado dela. E o pequenininho está do lado dele. Agora estabeleça lá o diálogo. Ele já disse para você. Já te mostrou. O porquê do medo da água. Vamos ver se tem mais alguma coisa para te mostrar. E pergunta sobre a sua vida atual no planeta Terra. Como seguir em frente. Qual é a orientação. Se algum caminho diferente. Algo a ser feito. Tudo que você tiver dúvida. Tire aí agora. O que eu estou fazendo lá? Ele falou que eu estou trabalhando. Trabalhando para quê? Ele falou que sabe. Ele sabe que a consciência humana é curta. Ele falou que eu não demorei muito para acordar. Quantas vezes eu já tive na Terra? Duas. Qual que é o meu trabalho? O seu trabalho é ajudar as pessoas. A buscar o bem. Não querer nada de errado. Não querer o mal do outro. Não ficar falando sobre a vida dos outros. Não ficar com maldade. Invejo. Raiva. Você é nervoso porque você é muito tenso. Você quer um negócio para onde? Você está errado. Você sabe disso? Você sabe onde você tem que andar. Por que você faz isso? Você sabe o que você faz. Você tem que seguir aquilo. Não tem que pensar como humano. Tanto que você sabe que você é alertado tudo antes. O que a senhora fez uma vez para você na sua vida. Ela só abriu contato. Estava dificultoso. Mas ninguém bloqueia você. Se eu te mandei lá é porque você sabe o que você faz. A gente não é confederado. Mas se você teve contato. Eles estão ajudando. Não é mais que obrigação sua. Você foi lá. Você tem que trabalhar. Conta o seu serviço. Tudo aparece. Aceita o que vier. Está certo que você tem que ganhar. Não adianta perder seu tempo com um serviço fraco. Mas você não pode ficar escolhendo. Até porque você não está aí para escolher serviço. Está aí para fazer o seu trabalho. Você tem que ter paciência. Mas não pode deixar as pessoas te fazer de bobo. Você sabe. Siga aquilo que está no seu coração. Não siga o que as pessoas têm a dizer. Que elas fazem o serviço delas. Você faz o seu. Faz aquilo que você sente que tem que fazer. Não está me falando para me escutar. Nada. Apenas seguir meu coração. Porque ele falou que eu sou muito desenvolvido. Você sabe seguir o coração. Você sabe. Ter compaixão pelos outros. Sabe quem está errado. Sabe quem faz mal tarde. Se não gosta. Você tem o coração bom. Bom até demais, senhora. Você sabe o que você faz. Porque você está aí como humano. A gente aqui. Tem o nosso meio. De trabalhar. Você seguiu bem o meio de trabalhar daqui. Por isso que foi enviado para a Terra. Mas você também sabe. Que o tipo de serviço. Você está fazendo. É onde você vai pisar. Tanto que você sabe. A hora que você fala as coisas para as pessoas. Tanto que quando você fala demais. Tudo se fecha. Você tem algo para falar. Você sente. E aquilo te empurra. Para você falar. Não tenha vergonha de falar. Fala o que você pensa. O que você acha. Não se preocupe com o pensamento das pessoas. Porque as vezes você fica. Tímido. Como você aí. Se achando nada. Mas você não vê por trás. Que algumas pessoas querem estar no seu lugar. Se deixar que você é. Para de pensar. Como você pensou agora. Achar que é fruto da sua imaginação. Que não é. Você não está aí para brincar. Você tem que ter os seus lazeres. Porque o humano não aguenta viver. Só de trabalho. O humano fica louco. Você sabe. Até disso. Até onde você pode chegar. Tanto que você chegou a fazer muita coisa. Que você sabe. Que uma pessoa normal não conseguiria fazer. Mas você olhou para dentro de si e fez. Então está aí. A prova de o quanto você consegue fazer as coisas. Você consegue sentir. Você consegue ver. Ultimamente você não está enxergando o que a pessoa pensa. A pessoa não está merecendo. Você fez coisa errada. Mas se você tivesse feito. Escutado. A hora certa. Você tinha feito. Você estava com tudo. Você está do outro lado. Aquela coisa que você enxerga na janela. É apenas aquilo que está no lugar. Ele veio para te botar medo. Só que você não ficava. Porque eu estava do seu lado. Seria os vultos que você vê. Ele falou que eu via na janela. Falou que é muito feio mesmo. O humano se enxergasse aquilo. Eu ia gritar de horror. Então vinha só para te colocar medo. Não. Ele falou que era da casa. Fazia parte da casa. A casa. Tinha. Falou que era demônios. Não é. Eu perguntei se era espiritual. Mas ele não é. Falou que era demônios mesmo. E que hoje em dia já não está mais lá. Porque a terra está sendo feita a limpeza. Eu sei disso. Ele falou que eu sei. Que eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Mas ele falou que eu não acredito. Eu acho que é ilusão na minha cabeça. Que os pensamentos que vêm na minha cabeça. É a hora que eu estou. Indo para o outro lado. Que não é para ir. Ele fala. Parece que é ele que me alerta. Ele está sempre na hora que eu estou com minhas fraquezas. Que eu peço ajuda. Ele que chega até mim. Ele falou que a Astar só. Tipo. É um contato para chamar ele. Porque às vezes ele está em trabalho. Quem? Astar. O que tem ele? Falou que é apenas um meio de comunicação para chamar meu pai. Ele agradece a confiança. Astar agradece a confiança. Que eu tenho por ele. E ele deu rezada. O Astar agradece. Parece que ele está aqui junto. Ele está aí? Você disse que não é uma linhagem confederada? Mas ele falou que não. Não entendi bem essa relação. Pelo que ele me passou. Parece que eu faço parte dos tigres militares. Para você entender. Ele falou para falar assim. E o que tem a ver o Astar nesse contexto? Então. O Astar foi apenas um meio para me comunicar. Que parece que como o Astar está na terra. Facilitou a comunicação. Que nem eu postei. Ele falou para me comentar que eu postei na internet. Que eu tive um contato com ele. Que eu achei que era loucura. Aí ele falou que não. Era loucura não. Só que eu vou fazer o... Só que você para descer desse jeito. Quem está falando agora? Agora eu acho que está falando umas coisas. Para você. Você vê ele? Ele está meio embaçado. Eu estou vendo a roupa dele. Vou contar de um até três para ele ficar nítido e claro. Vamos lá. Para ficar o diálogo mais fácil. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Vê ele melhor. Vejo. Ele falou que ele pediu para você colocar. Para mim está liberando. Para colocar o vídeo todo. Porque ele falou que tem pessoas que precisam ver. Que não precisa ser comandado. Ele falou da parte onde... Ah tá. Da parte onde a gente voltou. Que daí eu falei para você que eu estava correndo. E aí você começou do zero. Sim, dessa parte. Mas é para colocar tudo inteiro? Ele falou que é. Deixa eu perguntar de novo. Ele falou que pode colocar inteiro. Mas ele falou que se eu quiser escolher alguma parte para não colocar, eu posso estar escolhendo. Ele falou assim. É, normalmente a parte que tem a ver exatamente só com você, eu costumo não colocar com a pessoa. Ele fez sinal que sim. Parece que você está no meio do contato de tudo. Você está falando e ele também está escutando. Eu sigo. Ele falou que sim o que você segue mesmo, ele falou. Eu sigo religiosamente as orientações dele. Ele deu risada e falou que é. É só por isso que eu coloco no YouTube. Porque senão eu também não colocaria. Por causa da orientação dele, né? Porque isso me expõe demais também. Mas enfim. Ele falou que o seu lado é complicado. O que ele está me passando. Ele falou que você expor isso no YouTube. Não é complicado para mim, porque eu já perguntei. Você não, porque eu não coloco o seu nome. É para mim. Sim. Ele falou que é. Você acaba sendo muito influenciada, tanto por pessoas quanto coisas. Ele não me explicou o que é. Ele falou que não tem que saber disso, porque o meu trabalho é outro. É isso aí. Não, eu aguento a bucha, não tem problema não. Ele sabe. Não é fácil, não é. Por isso que os comentários vão para aprovação. Eu cheguei a falar para ele. Mas ela, coitada, pode ser sobrecarregada. Ele falou, não, ela está lá para fazer o serviço dela. Posso. Ele falou para mim, não me metesse. Fala. Ah, sim. Ele já. Fazer o serviço. Eles me ajudam também. Ele me ajuda muito. Isso. Ele acabou de falar isso. Todo mundo ajuda você. Ele falou para mim, é largada, ser cabeça ouca e fazer o meu serviço. Ele falou que eu sei muito bem o que é. É que aquela vez que eu senti vergonha, que realmente ele estava dando uma dura, porque eu não preciso pensar desse jeito, para dar a mão e fazer o meu serviço. Ele falou que agradece a confiança, mesmo não sendo um confederado. Você não tem ninguém para segurar você. Você faz aquilo tudo que você quer. Só que ou você faz agora e volta, nessa vida. Você faz tudo nessa vida e volta. Tudo que der para você fazer. Ou senão você vai ficar de novo. Você sabe que você não gosta de ficar. Não vem falar que você se acostumou com a vida humana. Então você toma cuidado. Porque qualquer erro, você vai abalar todo mundo. Ele sempre falou que me avisa. O meu pai falou que me avisa ele. Ela acorda. Só que no nervosismo, ele falou que tem hora que me chama de besta, porque eu não presto atenção. Dando risada, ele falou que me chama de besta. Que engraçado. Ele falou que esses papos de pessoas falarem que lá em cima tem conversa totalmente intelectual, ele falou que não. A única coisa que eu costumo que eles não têm é falar palavrão. Ele falou que conversa. Todo mundo conversa igual. Não tem essa formalidade. Por isso que eu não gostei de ir em nenhuma religião, igreja e nada. Porque é muito formal. Ele falou que eu não preciso disso. Apenas isso. Amor e amizade. Ele falou que todo mundo gosta de todo mundo. Um entende o outro. Então não tem o porquê ficar formal. Ser, nossa, eu não posso entrar aqui. Ele falou que não tem, não existe isso. Você sabe onde você se coloca. Então não tem o porquê. Ele falou que você já escutou muito disso. Cada um sabe o seu ponto. E ele veio falar pra mim também. Tanto que eu... Ele falou que você sabe dessa posição. Cada um sabe o seu lugar. Ele falou isso. É um meio pra mim ver. E você puder concordar que o que tá vindo na minha cabeça não é fruto da minha imaginação.